Olha o Atlético atacando, sobrando, bala na esquerda, vai ter cruzamento, o cara do gol vai entrando, vai entrando, vai entrando! Gol! Gol! Do Galo! Sim, o Thiago Ribeiro e o Giovani não arrumam nada. O Zagueiro Samir é nosso, ele colocou lá dentro, cruzamento de ponta esquerda, o Zagueiro Samir é o exemplo do Lelum, colocou lá dentro o gol contra do Flamengo, um para o Galo, zero para o Flamengo, lá dentro deles, Galo, um a zero, amiguinho! Thiago Ribeiro, Thiago Ribeiro chegou a Patrick, Patrick tentou a tabela, batida para o gol! 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 O argentino Lucas Prato, o urso alvinegro, o Master Jeve marcou um golaço no Maracanã, em seu primeiro jogo no Maraca pelo Galo! Gol! De primeiro ele bateu em curva, no ângulo, dois para o Galo, zero para o Flamengo, lá dentro, que golaço e ganhou! Gol! Jogada... 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 Jogada...